Boa tarde pra você, Deus abençoe você e sua família. Hoje nós começamos a quaresma, quarta-feira de cinza, é um dia muito especial porque nós iniciamos esse tempo precioso de preparação para a Páscoa. Só quero lembrar a todos vocês, hoje para um cristão católico é dia de jejum e abstinência, viu? Abstinência de carne. Hoje o jejum significa que nós só tomamos uma refeição, a refeição principal, tá bom? A refeição principal é que hoje nós tomamos, as outras refeições não, tá certo? Quem é que faz jejum? De 14 a 59 anos de idade, de 14 a 59 anos de idade. Quem está liberado do jejum? As grávidas, os que estão enfermos, os que estão em tratamento, aqueles que não podem ficar sem a alimentação por causa do remédio, tá bom? E a abstinência de carne? Hoje nós não comemos carne, não comemos carne de nenhum animal que tenha vertido o seu sangue, em respeito ao sangue de Jesus na cruz. Pode-se comer peixe? Pode, justamente porque o peixe não verteu o seu sangue para morrer. Isso explica para os seus filhos, viu? Explica para a família toda lá. Ó, hoje nós não comemos carne por causa disso, disso, disso. Hoje nós fazemos jejum por causa disso, disso, disso. Uma coisa muito importante, o fruto do jejum não é seu, tá certo? O jejum, aquilo que você deixa de comer, é do pobre, é do pobre. Não é para comer amanhã, hein? É do pobre. Outra coisa importante que a gente deve saber, a igreja pede o jejum e a abstinência de forma obrigatória somente na quarta-feira de cinza e na sexta-feira da paixão. Os outros dias da quaresma você pode fazer até por uma questão pessoal, porque a igreja recomenda, mas obrigatoriedade somente na quarta-feira de cinza e na sexta-feira da paixão. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E hoje, nós vamos contemplar os mistérios gloriosos, hein gente? Primeiro mistério glorioso que nós vamos contemplar, é a ressurreição de Jesus, e eu vou rezar esse primeiro mistério com Vandete Quintino da Silva, Vandete da cidade de Messias, Alagoas. Vandete, boa tarde. Boa tarde, padre. Seja bem-vindo, Deus abençoe você, Vandete. Muito obrigado. Amém. Me conta aqui, para quem é que nós vamos rezar esse terço? Primeiramente, padre, eu quero agradecer a Deus. E eu vou rezar pelo filho do amigo meu, que está no hospital, e pelo meu irmão. Vamos rezar então. Vandete Quintino da Silva, que está em depressão, né? Sei bem, sei. Aí está sendo olhando dentro de casa. Tá certo. Aí, toda vez que eu rezo, sempre eu peço por ele e toda a minha família. Amém. Então vamos rezar e confiar em Deus assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós pecadores, agora na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora sempre, amém. Vandete, muito obrigado, Deus abençoe muito você, um beijo pra você e pra sua família toda, viu? No segundo mistério, nós vamos contemplar a ascensão de nosso Senhor e eu vou rezar com a Maria da Conceição Souza. A Maria da Conceição é de Pirapora, em Minas Gerais. Ô, Conceição, boa tarde. Boa tarde. Tá tudo bem com você, Conceição? Tudo bem. Me conta aqui, pra quem que nós vamos rezar, bem? Eu quero rezar pelo marido, a Deus, que tá meio adoentada, e toda a minha família, e quero agradecer pela vinda de Letícia, que chegou com saúde perfeita. Que beleza. Os pais dela, os avós, o irmão. Amém. É lá de Corveira esse povo que eu tô pedindo. Ah, que beleza. Deus seja louvado, viu? Vamos rezar então assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era agora, no princípio, e para você. Amém. Muito obrigado, bem. Deus abençoe, muito obrigado. Viu, Conceição? Olha aqui, gente, no terceiro mistério, nós vamos contemplar a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. E eu vou rezar com a Antônia Lani Pionchkiviski. Pionchkiviski. Ai, meu Deus do Senhor, não sei falar o sobrenome dela, não. Ela é de Serra, no Espírito Santo. Ô, Antônia, boa tarde. Boa tarde, Padre Chorez. A sua bênção. Deus abençoe. Como que pronuncia seu sobrenome? Pionchkiviski. Ah, está faltando um O aqui também, ó. É, está faltando umas letras aí. Ah, está faltando. Pionchkiviski. Ah, isso é fácil de falar, uai. Antônia Lani Pionchkiviski. Polonês, né? É, polonês, do meu esposo. É, que beleza. Ô, Antônia, para quem que nós vamos rezar, Antônia? Ó, vamos rezar para todos os ouvintes, para a saúde de todos, da minha família, principalmente da minha saúde, do meu esposo, que reza todos os dias com o Senhor. Ô, que beleza. E principalmente para a minha bisneta, que nasceu ontem, a Clara. A Clara. Seja bem-vinda, a Clara. Deus abençoe, que beleza. Amém. Viu? Como chama o seu marido? Arlindo. Sua Arlindo. Um abraço para o Senhor aí, viu? Deus abençoe. Viu? Vamos rezar, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ô, pão nosso, cada dia. Pode rezar. Nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, bem. Deus abençoe, Antônio. Deus abençoe a sua família, todos aí, viu? Principalmente seu marido aí, ó. No quarto mistério, nós vamos contemplar a assunção de Nossa Senhora. É! Nossa Senhora é levada para o céu de corpo e alma. E eu vou rezar com a Ana Cleide Silva Santos de França. Ana Cleide é da cidade de Ceará, Mirim, no Rio Grande do Norte. Ana Cleide, boa tarde. Boa tarde, Padre Juarez. Deus abençoe, seja bem-vinda, viu, bem? Que alegria ter você aqui com a gente, tá bom? Ana Cleide, me conta aqui, para quem nós vamos rezar? Padre Juarez, vou ser bem rápida. Pode falar, Bia. É pela destruição do meu casamento. Vamos rezar, Bia. Faz 21 anos que eu era casada e foi destruída, assim, de nada. Eu entrei em depressão, tentei o suicídio. E eu quero que o Senhor reze bastante por mim. Vou rezar. E olha, nada é mais precioso do que a sua vida, viu? Nada é mais... Nós vamos rezar pela restauração do seu casamento. Vamos rezar e vamos confiar e colocar nas mãos de Deus, para que tudo possa ser restaurado, tá bom? Vamos rezar assim. Tá bom. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livraim do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, as horas e sempre, sem fim, amém. Muito obrigado, Ana Cleide. Ana Cleide, confia em Deus. Nós vamos rezar por você. Eu vou rezar muito para você ficar bem, tá bem? Ó, no quinto mistério, nós vamos contemplar a coroação de Nossa Senhora. Por quê? Porque ela é rainha do céu e da terra. E eu vou rezar esse quinto mistério com a Dora Fiário. A Dora de Ribeirão Preto, em São Paulo. Ô, Dora, boa tarde. Dora, alô, alô, não tá conseguindo. Vou começar a rezar e a gente vai tentar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Não conseguiu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente está tentando falar com a Dora Fialho, mas não está conseguindo, viu? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos rezar a salva rainha. Nós vamos conseguir falar com a Dora Fialha, ela fica para outro dia, né? Nós vamos rezar a salva rainha. Gente, eu quero rezar hoje pela alma de João Batista Nunes, que faleceu há um mês em Crateus, no Ceará, rezo por ele, por toda a família, rezo pela Velsia Zeredo, pela Lúcia Lourenço e a sobrinha Kelly, que está rezando pela graça de um emprego. Rezo pelo Afonso Silva e rezo hoje pelo aniversário de Custódio Lima de Souza, de 66 anos, lá de Crateus também no Ceará. E ontem foi aniversário da Mônica Gavazano e Pereira da Silva. Vamos rezar sim, salve rainha. Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrima. E, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, eu nos vou ver e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém! Hoje, o que que tem? Hoje tem Hora da Família, três horas da tarde, vamos conversar sobre a claresma, sobre a quarta-feira de cinza, muita coisa aqui, ó. Três horas da tarde, hein? Eu encontro você aqui na Rede Vida. Seja mais esse dia todo em louvor e Virgem Maria, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!